O Ratchet & Clank, né, o jogo, próximo jogo exclusivo da Sony, é que eles estão, né, realmente divulgando muito e tal, é o retorno do Ratchet & Clank, coisa e tal, tá no Gold, aparentemente, né, porque depois de saber Punk e Gold e ser adiado, eu não acredito mais nisso aqui muito não, mas, né, normalmente quando o jogo vai a Gold, quer dizer que ele está pronto pra ser lançado, tá aqui. O Ratchet & Clank Rift of Art está pronto no lançamento, a Insomniac revelou que já terminou os trabalhos do seu segundo jogo do Playstation 5 e está pronto pra enviar o disco pras fábricas pra ser produzido. Através de um pequeno vídeo, a Insomniac comemora com a ajuda de Rivet, que é a nova personagem, que desbloqueia o feito que a equipe provavelmente mais desejava, terminar o jogo a tempo da data de lançamento. Ele está marcado pra lançar dia 11 de junho, aí a galera do Ratchet & Clank tá... aí você me quebra, né, me quebra. Aí 3 começa dia 12, Ratchet & Clank começa dia 11, aí você me quebra, né, o Insomniac, né. Eu vou ter que zerar esse jogo fast pra poder... eu vou fazer duas lives gigantes pra tentar zerar esse jogo, né, galera, porque dia 12 não vai dar mais, vai ser 3 e a gente vai ficar com, né... Bom, mas vai dando tudo certo, a gente vai conseguir zerar sim. Se você gostar desse jogo, eu vou fazer review também, tá, então, se você estava animado aí pro Ratchet & Clank, foi Gold, não corre... quer dizer, teoria, não corre mais o risco de ser adiado.